O Sonic do filme é diferente dos jogos, mas os fãs fizeram jogos com o Sonic do filme. Começando com o Mega Drive, deixando aqui o Sonic totalmente grandão, enfrentando aqui o Dr. Eggman de Jim Carrey. Mas ele também passa por outros jogos, tipo o Sonic Adventure, usando um modelo 3D bem simpático. Só faltou os raios azuis, além de participar do Sonic Adventure 2 com o modelo 3D que saiu lá do Sonic Forces Speed Battle. Sim, o jogo de celular que tá no evento com todos os personagens do Sonic do filme. Inclusive, Nichols, Tails, Garralonga e BB Sonic. E é claro que o maior jogo de todos, o Sonic Mania, também ganharia um novo mod com o Sonic do filme. Com direito uma dancinha quando passa de fase. E aí, gostou dos mods? Comenta aí.